Olá galera, meu nome é Matheus Augusto e estou aqui hoje para mostrar um pouquinho da fama para vocês. Estamos chegando aí na Bahia, em Santo Amaro. Estamos contando com a presença e o apoio de vocês. E com vocês, fama! I, I, URRA! I, I, URRA! Fama! Fama! Uou! Fama! 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 Fama!